Você já teve medo do que os outros iam pensar de você? Você já paralisou alguma coisa na sua vida só de pensar no que as pessoas iam falar de você? Você já foi criticada e paralisou por causa dessa crítica? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso, vai entender um pouco mais o porquê que isso acontece, como lidar com essas situações, como lidar com as críticas, como lidar com esse pensamento, né? Nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar de mim? Como realmente quebrar essa barreira? Porque essa preocupação com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com as críticas, nos paralisa e nos impede de ser quem a gente realmente é, nos impede de sermos melhores a cada dia. Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso? Oi, gente! Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre autoestima. Eu tô realmente muito feliz com essa série, com o feedback de vocês. Continuem me mandando pelos comentários, aqui, né, nos comentários do YouTube, lá no Instagram, no que que essa série tá ajudando vocês e também os próximos temas que vocês querem ver por aqui. Hoje eu decidi abordar esse tema, né, falar sobre o medo do que os outros vão pensar, o medo do que os outros vão falar, medo das críticas, porque eu vejo que é algo muito frequente, né? Eu vejo que muitas de vocês me perguntam sobre isso, peguem ajuda, assim. Inclusive, eu respondi uma pergunta sobre isso lá no Instagram esses dias, que foi o que me deu esse estalo, assim. Pensei, nossa, realmente eu preciso falar sobre isso em vídeo lá no YouTube. E eu também já passei muito por isso, foi algo que eu aprendi a lidar tem pouco tempo. Sinceramente, assim, o que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo é algo que eu aprendi não tem muito tempo, mas que fez toda a diferença na minha vida de uns tempos pra cá. Eu espero que esse vídeo realmente ajude vocês e faça a diferença na vida de vocês, como saber dessas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo fez diferença na minha vida também. A pergunta, né, que eu recebi lá no Instagram, que me motivou a fazer esse vídeo, é o seguinte. O que você faz pra não deixar que as críticas destrutivas te afetem? Ela falou aqui na pergunta, né, especificamente sobre as críticas, né? Quando alguém chega e fala alguma coisa com você, quando alguém realmente te critica. E não somente quando você fica pensando no que os outros vão pensar. Mas vocês vão ver que tá tudo interligado, é tudo praticamente uma coisa só. E aí, como que eu faço pra lidar com as críticas? Uma coisa que eu aprendi e que faz toda a diferença e que eu preciso que vocês aprendam, assim, pra já. No decorrer dessa série sobre autoestima, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o medo do que os outros vão pensar, sobre medo de ser criticada, medo de ser julgada, enfim. Nesse vídeo eu preciso que vocês aprendam isso que eu vou falar aqui. E nos próximos, a gente vai aprofundando nesse assunto de outras formas também. A primeira coisa que vocês precisam aprender é a filtrar as críticas. Sempre que alguém te criticar, seja, sei lá, na internet, uma pessoa, né, como eu tô aqui na internet e recebo vários comentários por dia, várias mensagens e algumas delas podem ser críticas ou não, então eu tenho que aprender a lidar. Mas seja com você aí, no seu dia a dia, né, com pessoas que você convive, pessoas da sua família, pessoas do seu trabalho, pessoas que às vezes você não conhece tanto assim, enfim, uma pessoa chegou e te criticou. A primeira coisa que você tem que fazer é saber filtrar aquela crítica. Pouquíssimas, gente, pouquíssimas críticas são críticas construtivas. Ela até perguntou aqui no vídeo, o que faz pra não deixar que as críticas destrutivas te afetem? Primeiro a gente precisa entender o que é uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva é quando uma pessoa fala algo e ela tenta te ajudar. Se uma pessoa simplesmente falou aquilo que tá errado, que ela não gostou em você ou o que você fez, ela simplesmente tá falando por falar. A crítica construtiva é quando a pessoa fala, mas ela também te ajuda, ela apresenta uma solução pro seu problema. Porque se a pessoa simplesmente criticar você e falar aquilo que ela não gostou, ela simplesmente tá falando ali algo que ela acha, mas não tá te ajudando em nada. Então se a pessoa nem sequer sabe resolver o problema, né, o problema que ela mesma apontou em você ou naquilo que você fez, ela tá criticando por criticar, entendeu? Então isso não é uma crítica construtiva. Hoje em dia as pessoas falam, olha, eu tô criticando, mas é uma crítica construtiva. Se a pessoa não tá te ajudando a construir de fato alguma coisa, ela não tá te dando uma crítica construtiva. Aqui na internet a gente vê demais, assim, aqui no YouTube a gente recebe muito comentário assim, ai, é só uma crítica construtiva. E vai lá e fala mal de alguma coisa, ou reclama de alguma coisa, ou aponta algum defeito, ou aponta algum problema. Mas a pessoa não aponta uma solução. A pessoa não aponta uma sugestão que realmente resolva o problema. E tem que ser uma solução real. Não adianta ser uma coisa assim que a pessoa, sabe, a pessoa tem que te ajudar a resolver. Senão pra que ela vai criticar, né? Se ela não sabe resolver o problema, ela tá simplesmente falando da boca pra fora, e aí não faz sentido nenhum. E aí já fica a reflexão pra vocês também. Antes de vocês falarem mal de alguém, antes de vocês criticarem alguém, se analisem primeiro. Pensem, eu sei resolver esse problema que eu tô apontando a pessoa, eu tô reclamando de uma coisa que a pessoa fez, mas eu sei fazer melhor do que ela, eu sei resolver o problema, eu consigo ajudar aquela pessoa. Hoje em dia se fala muito sobre empatia, né? Mas empatia é você olhar pra aquela pessoa e ver que ela consegue ser melhor e ajudar ela a ser. Então você tem que ir lá e fazer alguma coisa. Não adianta você simplesmente querer falar mal de todo mundo, querer criticar. Se você já tá falando mal de uma pessoa por falar, no fundo você tá sendo pior do que aquela pessoa. E aí se você não sabe resolver o problema dela ainda, piorou. Então sempre que alguém vier te criticar, apontar um problema, reflita primeiro. Essa pessoa tá me apontando uma solução? Essa pessoa realmente sabe me ajudar a resolver? Ou ela tá só falando por falar? Se ela tiver falando por falar, não liga não, porque ela não consegue nem fazer o que você fez e quem dirá te ajudar a resolver o problema? Ela tá falando por falar. Então meio que não vale a pena. E outra coisa que a gente tem que perceber também, a pessoa que te criticou, você tem que analisar se a pessoa realmente te conhece. Essa pessoa realmente sabe o que ela tá falando sobre você. Isso também é muito comum aqui na internet. A gente vê muita gente criticando youtuber, criticando blogueira, mas às vezes a pessoa que tá criticando nem conhece de fato aquela pessoa, sabe? Se pergunta se a pessoa te conhece, se aquilo que ela tá falando é verdade, se realmente diz a respeito de você ou não. É uma questão muito prática, gente. A pessoa que critica, muitas vezes ela não pensou um segundo pra te criticar. Às vezes a gente leva, assim, em consideração uma crítica que a pessoa levou três segundos pra pensar e falar. Às vezes uma pessoa leva dez segundos pra colocar um comentário maldoso numa foto, num vídeo, e a gente leva em conta aquilo. A pessoa não fez análise nenhuma de você, a pessoa não te conhece, a pessoa não sabe resolver o seu problema. Faz sentido? Não faz. Então isso precisa entrar na nossa cabeça pra gente aprender a filtrar. A outra coisa é sobre o medo do que os outros vão pensar. A gente tem muito medo, né? Nossa, mas o que que os outros vão pensar de mim? Eu vou chegar num lugar, as pessoas vão pensar algo da minha roupa, as pessoas vão falar mal do meu cabelo, as pessoas vão falar mal de mim, não sei o quê. Mas uma coisa que a gente precisa saber é que as pessoas não vivem pensando na gente. O tempo que as pessoas gastam pensando na gente é tipo 0,0001% do tempo delas. Até você, quando você olha pra uma pessoa e pensa alguma coisa sobre ela, assim, o pensamento vem, depois já vai embora e você vai viver a sua vida normalmente. Não deveria ser, a gente não deveria olhar pras pessoas e ficar pensando coisas, ficar julgando coisas sobre elas. Não deveria ser assim, mas às vezes é, né? Inconscientemente é. A maioria das vezes que as pessoas pensam algo sobre você, elas pensam ali naquele momento e depois, gente, esquecem. Elas vão viver a vida delas. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça de que as pessoas estão pensando o tempo todo na gente, as pessoas estão falando mal da gente o tempo todo, o nosso nome tá na boca de todo mundo o tempo todo. E aí tem pessoas que até vão se tornando muito tímidas, né? As pessoas ficam tímidas, chegam num lugar e ficam tímidas. A pessoa tímida acha que tá todo mundo olhando pra ela, acha que tá todo mundo julgando o que ela vai fazer, acha que tá todo mundo reparando nela. E a verdade, entendam, é que ninguém tá reparando tanto assim, sabe? E isso é ótimo, assim, isso é algo que a gente tem que realmente levar com leveza. Pensar, nossa, as pessoas não pensam tanto assim em mim, as pessoas não olham tanto assim pra mim. E beleza, essa é a vida. Cada pessoa segue a sua vida, entendeu? Porque assim, se a pessoa estiver pensando alguma coisa de você, se a pessoa estiver falando alguma coisa de você, isso daí já é um problema dela. E é impossível, impossível a gente controlar o que os outros pensam sobre a gente, não é? Já coloca isso daí na sua cabeça. Não tem como eu controlar o que os outros pensam de mim. Mas é possível você se controlar, você saber que, nossa, peraí, se não tem como eu controlar, então beleza, é só eu viver a minha vida. Entender também que as pessoas não pensam tanto assim em mim. Se pensar é algo que eu não consigo controlar e pronto. Falando assim, parece muito fácil, mas só de você saber sobre isso já vai fazer muita diferença, viu? E outra coisa também importante, uma dica, é que é preciso ter foco. Quando você não tem foco na sua vida, foco em quem você quer ser, foco naquilo que você quer alcançar, naquilo que, né, naquele lugar que você quer chegar, você facilmente se distrai com o que os outros estão falando sobre você. Então um exemplo, assim, é que quando eu tava na minha transição, eu ouvia muitos comentários negativos, né, a respeito do meu cabelo, enfim. E aí eu focava, gente, eu focava ao máximo e imaginava em como o meu cabelo ia ficar. Eu colocava a minha mente, assim, o meu foco, no lugar que eu realmente queria chegar. E aí o que as pessoas estavam falando já não importava tanto assim. Eu sabia de onde eu tinha saído e de onde eu queria chegar. Eu sabia como tinha sido o início da transição e onde eu queria chegar. Então se você começar a importar demais com o que as pessoas falam, você vai se perder no meio do caminho. Tenha um foco. Foco, gente, lembra dessa palavra? Foco naquilo que você quer e na pessoa que você quer ser, né? A gente quer ser melhor a cada dia. Essa série aqui é pra isso. E outra coisa, só uma reflexão, é que a gente quer ser melhor, não pra gente, mas pros outros. Pra gente ser uma pessoa melhor pros outros. Pra saber amar mais aos outros. Levar coisas boas pros outros. Então quando você busca esse caminho de ser melhor, uma pessoa que vem te criticar, ao invés de você estressar com ela, não ter paciência, responder de qualquer jeito, você vai olhar pra aquela pessoa e vai pensar, Nossa, através dessa crítica que a pessoa me fez, através desse comentário maldoso, o que eu posso ajudar essa pessoa? Porque pensa, se essa pessoa perder o tempo da vida dela falando algo sobre mim, talvez eu possa ajudá-la aqui de alguma forma. Era mais ou menos assim que eu tentava lidar na minha transição capilar, né? Às vezes a pessoa vinha pra criticar o meu cabelo e eu tentava pensar, poxa, talvez essa pessoa nunca ouviu sobre transição capilar, ela não sabe o que tá acontecendo aqui, então eu vou conversar com ela numa boa, explicar. E aí a conversa fluía, no fim acabava tudo bem. Outra coisa também é que um tempo atrás, assim, eu tava andando muito preocupada com que os outros iam pensar em relação aos vídeos aqui do canal. Tava meio paralisando, né? Que eu sempre ficava pensando, Nossa, que tipo de comentário que vai surgir se eu gravar esse tipo de vídeo? Que as pessoas vão pensar se eu falar de tal coisa num vídeo, ou se eu me expressar desse jeito? Será que as pessoas vão gostar desse tipo de finalização ou desse outro? Eu ficava muito, muito, muito preocupada e isso me travava. E aí muitas vezes eu maquiava essa minha insegurança, essa minha preocupação com que os outros iam falar, com que os outros iam pensar, como um perfeccionismo. Porque aí na minha cabeça eu falava, Não, eu só vou fazer quando tudo estiver perfeito. E o perfeito pra mim era aquilo que iria agradar aos outros, entende? Então muitas vezes você fala que você é perfeccionista, você fala que, Não, mas eu só faço quando estiver perfeito, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. E aí você vai deixando as coisas de lado, você não faz as coisas. Mas no fundo é uma insegurança mesmo. Um medo do seu projeto não dar certo, um medo das pessoas criticarem você, o medo das pessoas não gostarem daquilo que você fez. No fundo, isso esconde uma soberba. Eu percebi isso em mim. Eu parei pra pensar, Como assim, Ana Lídia? Você achou que um dia você iria agradar todo mundo? Tipo assim, é muita soberba minha achar que um dia eu iria agradar todo mundo. Receber elogios o tempo todo. Então a gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça, de que o tempo todo as pessoas tem que elogiar a gente, de que o tempo todo as pessoas tem que gostar do que a gente faz, beijar o nosso pé e tem que admirar aquilo que a gente faz. E não é assim, a vida não é assim. E aí, isso nos deixa muito, muito fracas. Porque quando a gente fica querendo controlar o tempo todo o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, a gente vai ficando fraca. A gente perde força, sabe? Então, uma dica também pra gente combater esse medo do que os outros vão pensar, esse medo do que as pessoas vão falar, esse medo de crítica, de ser criticada, é a gente buscar se conhecer. Quando você trilha um caminho de autoconhecimento, de olhar pra dentro de si, de saber quem você realmente é, quem você realmente tá sendo, quem você precisa ser, tudo muda. Porque se conhecer, faz com que você saiba se aquilo que as pessoas te criticaram ali é realmente verdade ou não. E o principal, quando a gente não se conhece, quando a gente não tem uma personalidade forte, quando a gente realmente não amadurece a nossa personalidade, a gente leva muito em consideração os elogios que a gente recebe. Então, se uma pessoa vai e te elogia demais, você se apega àquilo. E aí, pode ser que amanhã, essa mesma pessoa que te elogiou te critique. E aí, quando essa pessoa te criticar, o seu mundo vai desabar. Então, muito cuidado com esse apego aos elogios. Eu falo por mim, porque eu já fui muito apegada aos elogios, a querer agradar. E aí, se você fica apegada a isso, na primeira crítica que aparecer, o seu mundo vai desabar, você vai enfraquecer mesmo. Lá no primeiro vídeo, a gente falou sobre isso. Reconheçam as misérias que existem dentro de vocês, os defeitos que existem dentro da gente, pra que quando a gente receber um elogio, a gente seja grata, mas a gente saiba que aquele elogio não é tudo. A gente também tem um monte de coisa boa, coisa ruim aqui dentro, que a gente precisa melhorar. Então, nunca se esqueçam disso. Quando você valoriza demais, em excesso, os elogios, e se apega a eles, você se desespera quando alguém te critica. E nunca se esqueçam também, que a mesma pessoa que te elogiou hoje, pode te criticar amanhã. As pessoas não estão pensando o tempo todo em você. O tempo que elas gastam pensando em você, é 0,0001% do tempo delas. E se elas estiverem pensando em você, não é algo que você consegue controlar. A única coisa que você consegue fazer, é viver a sua própria vida, hoje, da melhor forma possível. Dando o seu melhor, mas sem esperar nada em troca, sem esperar elogios, sem esperar comentários positivos o tempo todo. Faça aquilo que cabe a você fazer, que com certeza sim, a gente vai descobrindo a verdadeira felicidade, e vai deixando de ficar mal, né? Com essas coisas que vão acontecendo, com críticas, com comentários negativos, com pensamentos alheios, críticas alheias, enfim. Manda esse vídeo pra alguma amiga que você acha que vai gostar do tema, pra alguma pessoa que você acha que vai gostar, né? Desse vídeo, dessa série. Se você chegou agora, caiu de paraquedas, vou deixar o link da playlist da série sobre autoestima aqui nos cards, então assistam os outros vídeos, e me contem aqui nos comentários com o que que esse vídeo te ajudou, se você já passou por isso, de ter medo do que os outros vão pensar, medo de ser criticada. Conta tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!